Eu tenho uma visão do algoritmo, até como anunciante, um bocadinho, um bocadinho, não é tão severa. Eu acho que o algoritmo está bem construído, mas está feito para pessoas que conseguem, não está feito para as pessoas que não têm essa literacia como tu dizes. Ou seja, o Facebook dá-te a hipótese, e eu acho que isto é democrático, dá-te a hipótese de escolheres o que queres ver e o que é que não queres ver. Eu tenho, se tu fores ver, se tu tivesse a hipótese de ver a minha conta de Facebook, eu tenho tudo segmentado, ou seja, eu utilizo a conta para receber informação de meios digitais, de tudo o que está a acontecer a nível digital. Ou seja, o social media daily tem coisas que me interessam do ponto de vista profissional. Mas eu montei a minha estrutura de feed, porque o Facebook me dá essa possibilidade, mas a maior parte das pessoas não faz. Mas é que nós temos essa possibilidade, e se tu fores a ver, se são boas práticas de Facebook, o Facebook induz-te a fazeres isso. Eu percebo que a maior parte das pessoas no Facebook não sequer saiba que pode segmentar a informação de ver. E o algoritmo, o algoritmo tem mil e tal critérios, falando um bocadinho mais do algoritmo, o do Google é assinante, não tem os mesmos critérios, mas se tu vais ver, e o Google permite isso, se tu vais ver as tuas listas de pesquisas, quando estás a pesquisar viagens para a Tailândia, essas coisas, o Google tem isso lá descrito sobre ti, sabe isso tudo sobre ti. E há pouco tempo, há pouco tempo, lembro-me do programa desportivo, um exemplo estúpido, mas foi um exemplo de como mesmo alguém que fala na televisão e como alguém que tem uma certa presença, uma presença na imprensa, consegue ser tão deslocado em termos daquilo que é o digital. O Guilherme Aguiar, fala nos programas desportivos, teve um cargo na Liga, estava a ridicularizar o Benfica porque foi ver ao site do Benfica e apareceu-lhe um banner de uma cena para em rodas. O tipo não sabe que aquilo foi um remarketing de uma pesquisa dele, estás a ver? E eu, sei lá, as pessoas não têm esta cultura digital, isto para mim foi hilariante, mas as pessoas não têm esta cultura digital e deviam não ter, percebes? Porque eu acho que esta é a nossa geração, nós somos interessados por este fenómeno, pela questão do marketing, pela maneira como levar um produto a uma pessoa e a face toda do funil, nós temos esta consideração, por isso somos mais despertos. Mas estas pessoas não estão despertas para isto. E a informação, a forma como nós recebemos a informação, e a veracidade de como nós recebemos a informação, eu acho que também tem muito a ver com as nossas crenças. E isso, eu ultimamente, estava a falar de António Costa há um bocado, os diferentes criadores que eu tenho por cores políticas, se tu vires o tipo de informação que eles partilham, é completamente dispar em termos daquilo que é a informação que sai. Ou seja, os de direita partilham tudo o que é péssimo em relação ao que o governo português está a fazer. Os de esquerda partilham tudo o que é ótimo, o que o governo está a fazer. E eu acho que não é só o que a imprensa nos dá, é a forma como a própria pessoa está formatada para selecionar, pelas suas crenças, pelas suas convicções, aquilo que quer partilhar. E não lhe interessa sequer, e isto aqui é uma autocrítica que eu faço às pessoas, porque acho que nós temos muita culpa, não é só a imprensa. Eu acho que nós temos muita culpa neste processo, porque nós temos capacidade para sermos melhores. E sermos melhores é sabermos definir o que é que é a informação que nós queremos para nós, nós temos que ser críticos. E a nós não nos vale a pena estar só a apontar os dedos aos outros. E eu acho que isto é uma... Para formar uma sociedade consciente, eu acho que isto parte muito deste prisma. Nós não podemos apontar só o dedo às fontes. Temos que perceber que parte da mudança está do nosso lado. Ou seja, e eu pareço um político a falar, mas é mesmo isto. A parte da mudança está do nosso lado. Nós temos que ser... Se nós deixarmos de ver certas informações e sermos muito mais críticos em relação àquilo que recebemos, inevitavelmente as fontes de informação vão ter que se revitalizar de outra maneira. Percebes? O Correio da Manhã só tem sucesso porque tem muita gente a ver. Se as pessoas deixarem de ver, percebes? Se as pessoas forem mais críticas, forem mais exigentes naquilo que é o seu dia-a-dia, o Correio da Manhã provavelmente vai ser penalizado. E eu acho que nós temos que deixar de apontar só o dedo. Acho que parte da solução está do nosso lado. Nós temos que deixar de apontar só o dedo e temos de ser mais críticos. Como é que nós somos mais críticos? Acho que temos que ler mais livros. Ler mais livros é bom para toda a gente. Acho que temos que, sobretudo... Um bocadinho aquela solução do Bill Gates, que eu acho que nem toda a gente pode fazer, mas a forma como nós vemos a informação deve ser formatada. Não devemos ver apenas uma fonte, devemos ser mais críticos, devemos olhar para vários prismas. Eu acho que é assim que nós crescemos como pessoas e, sobretudo, aquilo que nos leva a ser mais exigentes. E aí Eu acho que nós temos que ter apontar só o dedo e 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 o dedo.